Boa tarde, estamos começando mais um programa do João Barba Pela TV Night e Rádio Night Internacional E hoje estamos com um caso muito polêmico De um cantor que deixou sua carreira por causa de mulheres Segundo ele, ele cantava e tocava bonito E as mulheres não davam moral, ficavam com os caras da rua Mas vai falar tudo isso hoje aqui ao vivo E sua mãe vai dar documentário também Vai falar um pouco da carreira dele Sobre ele ao vivo aqui comigo Uma entrevista Aqui é o João Barba Depois da vinheta Som da vinheta Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Agora eu vou fazer um comercial A propaganda de um violão Violão Da Rádio Night Esse violão aqui custa 600 reais Não vale comprar e dá o carote hein Não valeu Em breve Porque você largou mão na sua carreira Diz Que você largou mão na sua carreira Porque você é vestado Divisinho O caso você liga só pra mulher Então, explica aí para a galera melhor e voltamos logo após. Achei legal, meu. Esse mundo tá perdido. Então, primeiramente quero agradecer e dizer que eu tô muito triste porque essas mulheres hoje em dia não tem cultura, não dá valor no cara que canta, bonito, que canta, é... Coração de esteira assado. Tira esse menino do ar. Então, elas não dão valor na gente. Então, por isso que eu largo mão da carreira, porque eu canto no rumo mulher com a música. Já que eu não rumo mulher tocando esse violão aqui, ó... Esse menino não vai dar certo. Que eu apresentei para o João Barba fazer seu comercial. Então, eu não vou cantar mais, porque elas ficam com os carinha lá que não cantam, não faz nada, jogam bolinha de gude. E ela não tem nada a ver e deixa eu de lado. Então, é isso aí, por isso que eu vou parar de cantar. Não vou saber, não vou querer mais saber de cantar. É isso aí, fim de carreira. A entrevista do Pedro diz que eu to sem roupa porque eu estou com calor. Tô com calor. Muito obrigado. Não vou chamar a mãe dele aqui. Vem aqui. Miroca. O nome dele é Miroca, virarastia. O que aconteceu para o seu filho largar a mão da sua carreira? Porque ele é vestado. Por que ele é vestado? Porque ele estava falando das mulheres. Mas mulher é de ter valor mesmo. Por que você é um preto? Dá valor, mas não mais do que na pessoa. E você admirava a sua carreira? Como é que era? Um pouco. Um pouco? Meio alegre e triste. Obrigado. Tchau. Tchau. Então ficamos... E voltamos a semana que vem! Mais ou menos! Mais ou menos! Adeus! Música 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 Agora o bicho faz briga! Música 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 Obrigado.